Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Quem foi que trouxe a palavra de Deus aí? Quem trouxe vai abrir Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34 Vinde em Espírito Santo, vinde Pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria Vossa amadíssima esposa Pai Santo, em nome de Jesus Manda o teu Espírito Santo Para renovar a face da terra Para renovar o nosso coração e todo o nosso ser Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo Portanto, eis que vos digo Não vos preocupeis por vossa vida Pelo que comereis, nem pelo vosso corpo Pelo que vestireis? A vida não é mais do que um alimento E o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu Não semeiam, nem ceifam Nem recolhem nos celeiros E vosso Pai Celeste as alimenta Não valeis, não valeis vós Muito mais do que elas Qual de vós, por mais que esforce Pode acrescentar um só côvado A duração da sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo Não trabalham nem fiam Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão No auge de sua glória Não se vestiu como um deles Se Deus veste assim a erva do campo Que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo Quanto mais a vós, homens de pouca fé Não vos aflijais, nem digais Que comeremos, que beberemos Com que nos vestiremos São os pagãos que se preocupam com tudo isso Ora, vosso Pai Celeste sabe Que necessitais de tudo isso Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão dadas em acréscimo Não vos preocupeis, pois Com o dia de amanhã O dia de amanhã Terá as suas preocupações próprias A cada dia Basta o seu cuidado Palavra da nossa salvação Vamos aplaudir a palavra Podemos sentar Meus amados irmãos Essa palavra aqui É uma palavra muito profunda É uma palavra de Deus Que ela nos traz hoje Para que nós possamos ter Plena confiança Nas providências Na misericórdia E nos cuidados de Deus Amém? O tema dessa pregação é assim Confiança em Deus O abandono nos braços do pai Como uma criança É assim que o pai hoje quer Que nós confiemos nele Como é que uma criança Confia no pai Plenamente Aquela criança Ela não se preocupa Com o que ela vai comer Com o que ela vai vestir Ela não se preocupa Com o que ela vai se calçar Porque ela sabe Que o pai Proverá todas as necessidades dela Que o pai Vai cuidar Quando eu estou falando Pai aqui Pai e mãe Vai cuidar De todas as suas necessidades E é assim que o pai Hoje traz essa palavra Para nós Para que nós possamos Confiar plenamente nele Lá em João 14 1.11 Diz assim Não te perturbes O vosso coração Credes em Deus E também em mim Jesus diz Ele hoje pede Meu amado irmão Você que veio hoje aqui Com o coração atribulado Com problemas Com dificuldades Seja de qual Circunstância for Ou doença Ou perseguição Ou desemprego Dívidas Problema de saúde Confie na misericórdia do pai O pai ele nos fala aqui Na sua palavra Ele cuida dos pássaros Os pássaros Eles não trabalham Mas os pássaros Todo dia Eles tem o que comer E o que beber E ele fala aqui na palavra Vós sois mais Do que os pássaros Porque eu e você Meu amado Somos filhos Amados De Deus Mas meus amados Quando nós falamos Dessa confiança Em Deus Dessa proteção Dessa providência De Deus Nos leva também A um comprometimento Com o seu reino Veja bem Não é eu só Apenas confiar em Deus E ficar deitada No sofá Esperando que ele Faça tudo Não Eu preciso Dar a minha Preciso dar confiança Preciso acreditar Mas eu tenho que Dar o meu passo De fé Eu tenho que Buscar no coração De Deus O que é Que eu devo fazer Ele não vai Jogar lá de cima O que você Precisa não Ele vai abrir As portas Ele vai mandar Às vezes Anjos Para te ajudar Mas eu preciso Fazer a minha Parte Você precisa Fazer a sua Parte Eu tenho Que estar Em concordância Com esse reino Como é que eu posso Querer as misericórdias De Deus Se eu vivo Cheio de desconfiança Se eu sou negativa Se eu vivo Proclamando Palavras Malditas Palavras De maldição Ai eu não consigo Ai eu não posso Eu rezo tanto E Deus Não me ajuda Ai o que é que está acontecendo São palavras Malditas Estar Maldiçoando A sua vida Renuncie Isso Em vez de você Estar proclamando Essas palavras Malditas Confie nele Diz assim Eu confio em Deus Hoje eu vou conseguir Hoje eu vou realizar Em nome de Jesus Eu sou filha Abençoada de Deus Deus é o meu Senhor É assim Que nós vamos Estar em concordância Com o reino Outro detalhe Eu não posso Querer as misericórdias De Deus Eu não posso Querer Que Deus faça Milagres Da minha vida Se eu tenho Uma vida Toda errada Se eu tenho Uma vida Longe Dos caminhos De Deus Se eu tenho A minha vida No pecado Contra aquilo Que Deus nos diz Da palavra Para sermos Contra os dez Mandamentos Da igreja Se eu não Vou a uma missa Se eu não Persevero Na adoração Se eu não Rezo um texto Se eu não Faço uma novena De fé Para alcançar Aquele objetivo Porque a partir Desse movimento De fé Que nós fazemos E isso É estar em concordância Com o reino Deus vai agindo E meus amados Foi colocado No grupo Do núcleo Um exemplo Daquilo que Deus Hoje pede Na palavra dele De sermos Totalmente Um coração Totalmente Confiantes Existiu Na nossa terra Muitos santos Muitos outros santos Mas hoje eu quero Falar em especial De Santa Teresinha Do menino Jesus Santa Teresinha Do menino Jesus Ela se achava Pequenininha Porque ela Via a grandiosidade Dos santos De Santa Tereza de Ávila Que ela se espelhava Muito Santa Tereza de Ávila Era uma mulher Arrojada Uma mulher Forte E ela Santa Teresinha Ela se achava Muito pequenininha Ela dizia Que Santa Tereza de Ávila Era uma águia E ela era Um passarinhozinho Passarinho E ela fez E ela fez exatamente O que a palavra Hoje de Deus Nos manda Ela fez Exatamente Isso Ela viveu Exatamente Isso Na sua Pequena Via Ela viveu Essa dependência Como Criança Nas mãos Do Senhor E ela tem Uma frase Que ela diz Assim Deixa eu pegar Aqui Para vocês Para a gente Meditar um pouco Ela diz assim Santa Tereza Do menino Jesus Da Sagrada Face A confiança É o único Meio Que nos conduz Ao amor Como é que eu digo Que amo a Deus Se eu não confio nele Aqui o pai Diz Que Até os homens Maus Eles pedem Coisas boas Para os seus filhos E E é dado Como é que o pai O nosso pai Do céu Que é o amor Supremo Vai dar Para você Se você pede O pão Ele vai dar Uma cobra Não dará E Santa Terezinha Ela vive isso Ela confia No amor Do pai Porque ela sabe Que o pai Provê Todas as suas necessidades E ela diz assim Não quero crescer Quero ser sempre Uma criança Para estar Nos braços Do pai Mas o que é Essa criança Essa criança Meus amados Irmãos É o coração De criança É a dependência Da criança Que tem Com o pai Esse ser criança De Santa Terezinha É ela se colocar Inteiramente Na dependência Do pai Sabendo que ele Lá provei Todas as coisas Ela diz assim Nos seus escritos Santa Terezinha Do menino Jesus Nos ensina Nos ensina Que a confiança Em Deus É o fundamento Do verdadeiro amor A Deus Em sua vida Ela praticou O abandono Total Pronto Ser criança É nos abandonar Totalmente Aos cuidados Do pai Porque sabemos Que somos Filhos amados E ele não vai Deixar de prover As nossas necessidades Mas o pai Não vai prover Aquilo que eu quero Não Você sabia disso? Sim ou não? Sim ou não? Ele vai prover Aquilo que eu Você Precisa Muitas vezes A gente pede Coisas Que a gente Que não é Para o nosso bem Que a gente Não está precisando E o pai Sabe o que é Que eu preciso O que você precisa E muitas vezes Ele Ele deixa Acontecer Até algo De 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 Coisas Até Coisas ruins Na vida da gente Para o nosso Crescimento espiritual Santa Terezinha Do menino Jesus Ela sofreu muito Ela perdeu A sua mãe De câncer Ela teve o abandono Ela se sentiu Abandonada Porque todas As irmãs dela Deixaram a casa E foram Para o convento Ela se sentia só Uma casa Completamente Cheia De amor De harmonia Ela era criada Como uma princesinha E de repente A mãe morre De repente Todas as irmãs Saem da casa E vão para o Carmelo Isso é uma coisa Maravilhosa Mas ela se sentiu O que? Sozinha Abandonada E ela era Muito mimada Até o ponto De ela ter Uma experiência Extraordinária Ela estava muito doente Ela teve uma experiência Extraordinária Com o sorriso De Nossa Senhora Que a curou E depois Uma experiência Maravilhosa Com Jesus Um amor Pleno e total A confiança Em Jesus Então Santa Teresinha Ela vem hoje Nos daqui Interceder por nós A presença De Santa Teresinha É muito forte De Nossa Senhora Aparecida É muito forte No meio de nós Porque essas duas Nossa Senhora O Supremo De todas as devoções Da gente E Santa Teresinha Esse exemplo Que você não precisa Ser uma pessoa Grandiosa Em oração Em grandes coisas Não São nas pequenas Coisas Eu estou fazendo Um estudo Do livro De Santa Teresinha Pequenas coisas Um ato De varrer Uma casa E entregar Aquela sua tarefa Para Jesus Um ato De fazer Uma caridade Para uma pessoa Entregar Aquele gesto No coração De Jesus São pequenas Coisas Meus amados Irmãos Que nos leva A santidade A confiança E a esse amor Pleno a Jesus Porque nós Quando nós Olhamos Para os altares E vemos Os grandes santos Nós não temos Assim A gente vê Só que ele Está ali No altar Mas nós não Vemos o que ele Passou para estar ali É um processo É uma trajetória Que cada um De nós Passamos No nosso dia a dia Mas Para que a gente Possa ter Essa confiança Em Deus Nós precisamos Ter o que? Uma vida De oração Como é que eu vou Ter uma confiança Plena em Deus Se eu não Tenho uma vida De oração Se eu não Leio a palavra De Deus Como meus Amados irmãos Quando nós Perseveramos Perseverantes Entender Quando nós Estivermos Na glória Amém? Mas pode ter Certeza Tudo que você Está passando É para um bem Para você Ou para a sua família Deus Deus vai tirar Deus vai tirar O bem Agora Se eu me revoltar Com essa situação Que eu estou passando Eu vou estar dando glória A Deus Ou glória ao demônio? Ao demônio Se eu me revoltar Se eu começar A Falar Más Palavras Quando eu começo A falar Más Palavras Eu estou Amaldiçoando A minha A minha Casa E estou dando glória Ao demônio Mas quando eu confio Em Deus Quando eu entro Em oração Quando eu digo aqui Senhor Eu estou passando Por isso Mas eu confio Que tu és comigo Me dá força Me anima Me levanta Me dá uma solução Me diz o que fazer Quando eu me coloco Na dependência De Deus E como essa criança Sem me preocupar Com uma palavra De Deus diz Não se preocupeis Com o que vestis Não se preocupeis Com o que calçais Não se preocupeis Com o que comeis Porque ele Provei todas as coisas Mas esse Não me preocupar Não é cruzar Os braços Me sentar No sofá Ou então pegar O celular E passar o dia Todinho Nas redes sociais Não É fazer a minha parte É buscar Uma solução É buscar A sabedoria De Deus E nessa confiança Que essa santa Nos ensina Santa Teresia Do menino Jesus Eu vou ler mais um trechinho Aqui para nós Para que nós possamos Entender essa pequena via De total confiança E dependência de Deus De Santa Teresia Teresia não se preocupava Em ser forte Nem em fazer grandes obras Para ela O caminho da santidade Estava em considerar Sua pequenez E deixar que Deus Agisse em sua vida Ela confiava Essa confiança Era como uma ponte Que ligava O seu coração Ao coração de Deus Permitindo que ela Vivesse em paz Mesmo diante Das dificuldades Olha aí O exemplo Que Santa Teresia Nos dá Viver em paz Diante Das dificuldades É possível sim ou não? Sim Porque todos os santos Viveram E conseguiram Porque que eu E você não vai conseguir Amém? Vamos dar uma pequena pausa Para a gente glorificar O nosso Senhor Vamos nos colocar Com o coração Aberto E essa graça Que você trouxe aí Essa preocupação Que você trouxe Essa dificuldade Que você está vivendo Se coloque diante Do Senhor Com essa confiança Que Santa Teresia Hoje quer nos falar Com essa confiança Que a Palavra de Deus Nos diz Entrega para Ele agora Confiando Nas misericórdias Dele Confiando Nas Suas providências Graças e louvor Que oidão é que que aMes Graças e louvor Desse der a todo momento Graças e louvor ا que aMes Qual a Periacal Meu Deus Amém Quem você está vivendo Que grande Graças e louvor Amém. 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 Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos são arrogantes. Não me envolva em grandes questões, nem em coisas demasiadamente difíceis para mim. Pelo contrário, acalmai e tranquilizai a minha alma. Sou como uma criança amamentada por sua mãe. Minha alma é como uma criança, Israel. Ponha a sua esperança no Senhor desde agora e para sempre. Nós somos esse Israel que devemos colocar a nossa confiança plenamente no Senhor. Porque Ele cuida de cada um de nós. Vou ler mais um trecho aqui de Santa Teresinha. Para que a gente possa começar na nossa oração. Meus amados, mediante essa confiança que Deus pede para que eu e você tenhamos. Essa confiança de criança. Essa confiança que eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou passando por esse problema. Mas Deus está comigo. Eu não estou só. Você não está só. Você pode não estar enxergando nada. Você pode não estar enxergando as providências de Deus. Porque às vezes, meus amados irmãos, as dificuldades, os problemas, elas fecham o nosso coração. Sim ou não? E se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos nessa total dependência, nós podemos até nos revoltar pelo que nós estamos passando. E essa revolta no coração, ela faz o quê? Que feche o meu coração e que eu me afaste mais ainda de Deus. Que eu me afaste da misericórdia de Deus. Não é Ele que vai se afastar de você nem de mim. Quando nós temos uma atitude dessa. É o nosso coração. O nosso coração endurecido. O nosso coração cheio de mágoa. Cheio de ódio. Cheio de ressentimento. Cheio de palavras más, negativas. E isso vai me afastando da presença de Deus. Isso vai me afastando da graça de Deus. E Deus, Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos esses filhos confiantes que Ele está ali do nosso lado. O ser humano, quando Ele está passando por dificuldades, quando Ele não tem um caminho de perseverança nas coisas de Deus, Ele se afunda cada vez mais nas dificuldades. E pode, até essas dificuldades que Ele está passando, por procurar outros caminhos, Ele se afundar mais ainda. Então, meu amado, se você está passando por dificuldade, busque a Deus. Não busque coisas do mundo. Não busque soluções imediatas. Não busque bebedeira, más amizades, para esquecer esse momento. Busque a presença de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pede aqui na palavra. Confia em mim. Não perturbe os nossos corações. Confie no Pai, também confie em mim. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E também a palavra nos diz, viu, amados? Que Deus não permite nenhuma cruz mais pesada do que aquela que nós podemos carregar. Mas você pode dizer assim, Beatriz, eu estou sofrendo tanto, essa cruz é tão pesada. Mas se você está passando por isso, é porque Deus sabe que você vai conseguir levar essa cruz. Agora, você tem o livre-arbítrio de como decidir como vai levar essa cruz. Não é Deus que vai decidir isso para você, não. É você que vai decidir. Eu vou decidir levar essa cruz nos caminhos de Deus, Acreditando na confiança, acreditando em Deus, que um dia tudo isso vai passar e que eu vou ser vencedora. Que eu já sou vencedora em Cristo Jesus. Ou eu vou me revoltar? Ou eu vou buscar mais coisas, mais para a minha vida? Ou eu vou confiar nesta certeza? Nesta pequena via de confiança total que Santa Teresinha hoje nos ensina? Confiar nas misericórdias do Pai. Fazendo a minha parte. Será que Santa Teresinha só trouxe essa mensagem para a gente e ela não fez a parte dela? Fez sim, ela sofreu muito. Santa Teresinha era uma menina rica. Ela deixou toda a riqueza dela para viver dentro do mosteiro, submissa, trabalhando dia e noite. Porque as monjas trabalham, elas trabalham na horta, elas limpam tudo. Elas não têm pregada, não. São elas que fazem. E uma rotina de oração. Que não é rezar um tecinho, um pai nosso, como nós rezamos, não. Ela se submeteu a viver no Carmelo, entregue totalmente ao Senhor, ao coração de Deus. Deixou a vida de ser de princesinha para se dedicar totalmente a esse amor de Deus. E nessas pequenas coisas que ela fazia, ela era perseguida lá dentro do Carmelo. E naquelas pequenas coisas que ela fazia, ela adorificava a Deus. E Deus se alegrava com sua pequenez. Mas ela tinha um coração limpo. Ela tinha um coração... Num coração de Deus. O segredo de Santa Teresinha, ela se apaixonou totalmente pelo amor de Deus e de Nossa Senhora. E como, Beatriz, como que a gente pode, a exemplo dessa santa, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Muitas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor. Resolver nossos problemas com nossas próprias forças ou ficarmos angustiados. Ou que não podemos mudar. Santa Teresinha nos convida a nos abandonar em Deus. Como quem se joga nos braços do Pai. Acreditando que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando não entendemos seus caminhos. Amém? Repita essa oração comigo. Vamos fazer essa oração para que a gente possa pedir essa intercessão de Santa Teresinha na nossa vida. Para que na nossa pequenez, no simples, buscando essa humildade, na simplicidade, porque Deus é simples. É simples demais. Às vezes a gente quer ser... Não adianta nada, meus amados. É na humildade, é na simplicidade que nós vamos chegar ao coração de Deus. Fale assim comigo. Ó Santa Teresinha do menino Jesus, mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos e pedimos. Auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus. Pela renúncia, no abandono e no mais profundo amor. Santa Teresinha do menino Jesus, fazeis-nos simples e dóceis ao Espírito Santo. Humildes e confiantes na palavra de Jesus. Jesus, que nos diz para não perturbar os nossos corações e para que tenhamos esperança, confiança plena no Pai. Jesus, eu confio em vós. E a partir de hoje, eu me abandono no colo de Jesus e entrego todas as minhas mágoas, ressentimento, dores, dificuldades, tudo aquilo que me perturba no coração de Jesus. Eu sei, Senhor, que eu sou tua filha amada e como diz a palavra, eu tenho valor e aos teus olhos, assim como tu cuidais e providenciais tudo aquilo que os pássaros precisam, tu cuidas também de mim e da minha família. Vamos, a partir dessa palavra de Deus, confiantes nessa misericórdia do Pai, pedindo a intercessão de Santa Teresinha e de Nossa Senhora Aparecida, Pedindo a força do Espírito Santo, entregando de verdade, meus irmãos, a dor que você trouxe hoje ao coração de Jesus. O coração de Jesus, ele impulsa de amor por nós. O coração de Jesus, ele quer tocar o teu coração hoje. Ele diz assim pra você, filhinhos, dá-lhe as tuas dores, dê a tua dor pra ele, dê aquilo que perturba o teu coração a ele. Vamos fechando os olhos, entrando nesse clima de oração. E diga pra ele mesmo, diga pra ele o que que você trouxe, qual é a tua dificuldade, o que que você vê o que está longe na casa do Senhor. Quais são as suas preocupações? Entrega, entrega no coração de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresina. E pede a ele a graça, ao Espírito Santo, de ser esse passarinho, que está no ninho, sendo protegido, meu Senhor. Você é um passarinho, você é um passarinho pequenininho, mas você tem uma proteção divina que te envolve agora. E essa proteção divina que te envolve agora, é o coração de Jesus. Vai falando pra ele, Senhor, tem aqui minhas dores. Senhor, tem aqui meus problemas, minhas dificuldades. O motivo das minhas lágrimas é esse, Jesus. Ele se fala pra ele, ele quer te ouvir. Entrega, entrega pra ele. Ele diz assim mais pra você, eis que é vivo em mim. Estou a tua porta e bato, abre a porta do teu coração. Não seja indiferente a minha presença. Cantei a minha presença. Cantei a minha presença. Cantei a minha presença. Cantei a minha presença. de amor, é loucura muito minha, Senhor, esperar que o Teu amor e em menos aos demandos Façam loucuras de amor, a gravação do Senhor, Deus abençoe, orgulha, olha o Senhor, Deus abençoe, Esqueça a oração, a expiação do Senhor, o ar, o ar. Seu em céu posso gritar, a vida do sol, o amor, o amor. Passarei um pelo que eu sou, nas mãos do meu Senhor. Senhor, a gente não sofreu, Senhor, pela trago tão somente. Um olhar, o meu bem do coração, a expiação do Senhor, o ar. Seu em céu posso gritar, a vida do sol, o amor, o amor. Passarei um pelo que eu sou, nas mãos do meu Senhor. Ai, eu não sou meu Senhor, pela trago tão somente. Um olhar, o meu bem do coração, a expiação do Senhor, o ar. Passarei um pelo que eu sou, nas mãos do meu Senhor. O Senhor te pede que você tenha confiança. Que você tenha confiança nas misericórdias dEle. Ele te pede que você acredite que Ele é contigo. Tem uma pessoa aqui que está passando por algumas dificuldades. E no coração dela, ela não acredita. Existe uma frieza no coração dessa filha. E o Senhor quer derreter esse gelo hoje. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu peço os nossos irmãos que oramos na linguagem do Espírito Santo. Para que todo o gelo, que toda a frieza espiritual, que toda a falta de confiança em Deus, ela possa cair para o pé. Peçamos o poder do Espírito Santo no meio de nós. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo quebrar a Espírito Santo que não cria os nossos corações. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo quebrar toda dúvida que possa existir nas nossas mentes. Vem Espírito Santo quebrar toda dúvida que possa existir nas nossas mentes. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Sopra, Espírito Santo. Só com o Teu poder do Espírito. Assim como tu fizeras, Jesus Em Pentecostes Pela fiesta do coração Dos teus discípulos Pelas dúvidas Tu precisou soprar o teu Espírito No meio deles E foi mudado todas as coisas Vem com o Em Pentecostes Espírito Santo E cinza de Deus Em Pentecostes O Senhor diz para essa pessoa que vai dar um sinal de amor dEle para ela. O Senhor diz 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 para ela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto